Oi, amorzinho da vida! Tudo bem, amor? Já ia pedindo desculpa pra vocês pelo ambiente aqui, ó. Gente, eu tive que sair do quartinho porque não tava dando pra gravar. As crianças do prédio do lado hoje tão daquele jeito, na flor da pele, todo mundo gritando muito, bagunçando muito. E tava saindo tudo no vídeo porque tava tudo bagunçado, aquela gritaria no vídeo e tava já ficando estressada. Aí eu peguei minhas coisas e falei, vou lá pra sala, vou tentar gravar lá. Então me perdoe em questão de iluminação, em questão de tudo, gente. É porque não tenho condições de eu gravar no quartinho hoje, tá? O dia, todas as crianças gritando muito. Não é nem no meu prédio, no prédio da frente. É impossível. Então é por isso que eu vim pra cá, tá? Espero que dê tudo certo aqui nessa sala. Fora de produtos da Avon! Vamos testar produtinhos da Power Stay, que a Cintia Multimarcas vinda da Maravilhosa, mandou pra gente produtinhos, eu postei lá no vídeo de recebidos, né? Que ela tinha me mandado o corretivo e me mandou também o batom. Então nós vamos testar agora com vocês. Já deixa o likezão do amor, cheiroso, maravilhoso. Se inscreve no canal também. Você que é uma avonzeira, você que ama a Avon, tá sempre comprando. Temos playlist aqui no canal só com vídeos da Avon, então já se inscreve, fica por aqui, tá bom? Vamos começar! Peguei aqui a revista, ó. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, do corretivo, que é onde a gente vai começar. Eu tô sem base, tô sem nenhuma maquiagem no rosto, tá? Eu vim sem nada. Por quê? Eu quero testar ele sozinho, puro, pra gente ver pigmentação e ver também se cobra alguma coisa. E depois eu quero usar ele por cima da base como um iluminador. Apesar que eu não sei a cor que a Cintia me mandou, eu não lembro mais. Mas se der pra iluminar, eu vou passar também por cima da base, tá? Mas eu também quero testar ela na minha pele sem nada, só pra gente ver a cobertura. Mesmo que fique muito claro, é só pra gente ver a questão de cobertura, tá bom? E aqui, ó, Inovação Avon. Aqui, ó, a campanha que eu tô pegando é a campanha 20, tá, gente? Que é a campanha que tá volando pra mim, ó, essa daqui. Aí temos aqui, ó, Conheça Todo o Poder da Base e do Corretivo Power Stay. Eu tenho a base, já testei, tem vídeo aqui no canal. Mesmo depois desse vídeo que eu postei aqui no canal, eu testei depois de várias formas. Com uma camada extremamente fina, com uma camada média e mesmo assim minha pele não se adaptou. Eu achei ela muito oleosa pra minha pele, mesmo na camada fina, mesmo na camada média e mesmo na camada grossa. Porque ela é uma base que pode, dá pra construir camadas. Mas a minha pele que é oleosa, não deu certo, gente, não deu certo. Eu vi nos comentários desse vídeo, né, que eu gravei aqui pra vocês, muitas meninas falando que gostou, que achou legal. E muitas também falando que não gostou por conta do tipo de pele. Então as meninas que tem a pele oleosa realmente não gostaram. Mas as meninas que já tinham a pele seca, já acharam confortável pra elas. Então depende, né, vai de pele pra pele. Então a base eu não curti muito por isso, tá? Por ela ser muito molhada, muito oleosa e minha pele já é oleosa. Trimulatologicamente testado, não como metogênico. Tecnologia Comfort Leste. Mantenha os pigmentos no lugar e garante a aparência de maquiagem recém-aplicada. Não transfere, não craquela e não mancha. A prova de umidade, calor e suor. Inovação é bom. Curti o Power Stay até 18 horas no lugar, sem derreter. E sem acumular nas linhas finas. Acabamento natural e confortável. A Vaughan Power Stay corretivo líquido tem 4ml. De R$ 27,99 tá por R$ 21,99. E tem uma promoção aí que se você comprar a base, você leva o corretivo por R$ 12,99, tá? Bom, é o que tá dizendo aqui sobre o corretivo, né? Hoje nós vamos falar de primeiras impressões somente. Porque não usei ele ainda. Eu vou testar com vocês. Vamos abrir aqui e testar junto. Ó, tá aqui que a gente já me enviou. A Vaughan Power Stay, ela me enviou o tom 335Q. Tá? Foi o que ela me enviou. Vou abrir aqui, ó. É, ele é mais claro mesmo. Olhando assim, né? Ele é claro. É porque ela sabe que eu gosto de corretivo pra poder iluminar. Tá vendo, ó? Eu tenho um tomzinho mais clarinho. Deixa eu ver aqui no meu braço como é que ele ficaria. É um tom que eu gosto de iluminar mesmo. Vou pegar um pincel, porque eu gosto de esfumar meu corretivo com um pincel. Um pincel mais com a pontinha mais durinha. Vou pegar lá e já vou. Aqui é um pincel limpinho, ó. Tô vendo que ele tá limpinho. E aí eu gosto de colocar corretivo e dando batidinhas assim. Vou pegar aqui, então, o nosso corretivo. De novo, 335Q. E vou aplicar aqui, ó. Porque ele é bem mais claro, ó. Mas eu vou aplicar aqui uma camadinha. Dessa maneira. Assim. E vou esfumar com um pincel, que é o que eu gosto, ó. Dando umas batidinhas. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Nossa, eu amei esse tom. Essa cor. Pra iluminar, é a cor que eu gosto mesmo. Aí aqui a luz não vai ficar perfeita, porque não tem a luz do dia, né? Só tem a luz da ring light. Eu acho que fica meio estourado. Por mais que eu abaixe, fica meio estourado. Abaixei um pouco. Ó, deixa eu pegar o espelho. É, olhando aqui, ela é seca. Tá? Ela é um corretivo bem sequinho. Ficou bem sequinho na minha pele, ó. Não tá molhado. Ele fica sequinho. Ele tem um efeito mais mate. Eu acho que ele cobriu legal, sim. Ó, a diferença de um e de outro. Que sem e aqui com. Eu acho que ele tem uma cobertura muito boa, tá? Eu acho que na minha pele, tipo assim, se eu olhar, eu quero um corretivo com a cor da minha pele. Como esse daqui é o 335, deixa eu achar ele aqui. Então, eu acho que o 315 ou 307. Não, acho que o 315N ficaria da cor exata da minha pele. Eu acho. Se bem que, cara, que confuso isso. Olha só aqui na foto, ó. Esse daqui é mais escuro e esse daqui tá mais claro, que é o meu. Tá vendo? Os tons, ó. Tá mais escuro e tá mais claro. Só que aqui a menina tem a pele mais escura e aqui a menina tem a pele mais clara. Não é esquisito? Por isso que não dá pra confiar muito nos catálogos, gente. Não dá pra confiar nos catálogos. Esse, gente, a gente rodou pra poder saber qual tom ficaria melhor. E esse eu gostei muito, porque eu gosto de corretivo pra usar depois da base, como iluminação. Então, deu super certo. E a cobertura dele, eu gostei. Olha ele, assim. Nesse ângulo, ó. Tá vendo? Eu gostei. Eu acho que ele cobriu muito bem. Eu vou colocar mais um pouquinho. Pra pra gente ter uma certeza, ó. Vou aplicar assim, ó. Só mais um pouquinho aí. Só nessa região aqui de cima mesmo. Vou esfumar também. Com batidinhas. Vocês podem fazer isso também com a esponjinha, tá, gente? É que eu gosto de fazer isso com um pincel mais gordinho, mais durinho. Mas aí depende de vocês. Ó. Olha uma segunda camada, como ficou ótimo, gente. Olha. Que cobertura boa, né, amiga? Eu amei a cobertura dele. Achei ela muito boa. Muito ótima. Olha a diferença. Aqui sem nada e aqui com... Até pra espalhar pelo resto do rosto e depois a gente passar um blush, alguma coisa, ou um pó mais escuro, dá pra usar. Como base também. Olha só. Que cobertura boa. E não é molhado, tá? Ó, tanto que na minha mão ele secou também. Tá sequinho. Ele não tem aquele efeito grude, sabe? Agora, só ver se vai marcar, né? Se vai marcar. Porque esse tanto que eu passei aqui, ele deu uma acumuladinha, assim, nas minhas linhas. Eu tô vendo aqui que ele tá acumulado. Ó, e eu tenho linha, hein? Você sabe que eu tenho linha, né? Só nesse tempinho, ó. Criou, assim. Não dá pra parar pra vocês verem aí. Mas ele criou, assim, uma... Acumulou um pouquinho, sabe? Mas também tem aquilo, né? Se a gente colocar um pó por cima, dá uma segurada também. Enfim. Eu gostei particularmente, né? Vou seguir usando aí, vou dando feedback aqui e lá no Instagram. Mas de primeira impressão, ele tá muito aprovado. Eu gostei bastante. Vou passar aqui no outro lado. Ó. Um tanto aí, mais ou menos. Vou passar aqui também nessa manchinha. Nessa. Eu gostei, sim. Gostei principalmente do tom. Achei que ficou muito legal o tom também. Ó. E aí, quando eu passar ele por cima da minha base, eu mostro pra vocês. Que cobertura boa, né? Eu adorei a cobertura dessa base, gente. De verdade. E a textura dela também. Por ela ser sequinha. Eu gostei muito. Vou colocar mais um tanto. Assim. Achei muito top. A base eu não gostei muito. Mas o corretivo... Eu tô amando. E ela é muito cheirosa. Tem um cheirinho muito gostoso, sabe? Ó. Eu... Pelo que eu vi aqui, dá uma acumuladinha, assim, nas minhas linhas. Eu acho que no verão deve escorrer, sim, gente. Falar ali que não, mas eu acho que deve. Porque nesse tempinho com vocês aqui, ele já deu uma acumuladinha, sabe? Quando fica tudo, assim, enrugadinho na linha, o produto. Ficou. Mas tá ótimo. Eu gostei muito da cobertura dele. Achei ele muito bonito mesmo. Achei que cobriu muito bem a minha olheira. Gostei. Gostei bastante. Tá. O próximo produto é um batom que a Cintia mandou pra gente, ó. Tá aqui. Ela mandou magenta, se eu não me engano, ela falou lá, que foi o magenta absoluto, tá? O batom Power Stay, 10 horas com leveza. Tem 10 horas? Também não sabemos. Não sabemos mesmo. Mas vamos fazer aqui uma primeira impressão. Tão leve nos lives que você nem lembra que está de batom. Hum. A aplicação precisa que desenhe as cruvas da boca, acabamento mate, não borra, não transfere, não resseca, alta cobertura de cor em apenas uma passada. Bom, eu tenho esse daqui, ó, aquele 16 horas. Lembra que eu gravei o vídeo dele? Esse daqui? Ele parece uma tinta. É ele? Não é ele que parece uma tinta? Eu não curti muito, não, porque comigo ele saiu sim. Durou a vida toda, não. Ele saiu sim. Eu comendo, ele começou a sair. Agora, esse eu já não sei, né? Tem 3,6 gramas, de R$34,99. O batom está por R$29,99, ó. E o que a Cintia me mandou foi esse. Deixa eu ver se é esse. É. Magenta absoluto. Essa cor aqui que ela me mandou. Vou abrir. Ó. Vou abrir aqui com vocês. Seguimos testando as coisas da Avon. A embalagem é bem bonitinha. Ó. Escrito Avon, embalagem redondinha. Vamos ver pra ver. Ai, que cor linda. Nossa, mas aí ela tá clara pra vocês. Ela não é assim, não. Vou deixar uma cor aí do lado pra vocês verem melhor a cor dela. Mas aí ela tá clara por causa da luz. Aí eu queria gravar no meu quartinho que tem a luz do dia. Ai, essas crianças, senhor. Abençoe essas crianças. Vou passar o batom aqui com vocês. Ele é muito bonito. Cheiroso. Hum. É. Se ele é mate, ele é um mate mais aveludado. Sabe? Ele não é esturritado, não. Ele é bem confortável. Olha, ele desliza muito bem na boca. Desliza muito bem. E vou pra outra luz pra vocês poderem ver melhor. Peraí que essa luz aqui não tá gostando dela. Já volto. Olha, amores. O batom, a cor dele é essa mesmo que vocês estão vendo. É um rosa, assim, sabe? Puxado pro vermelho, mas ele é mais pro rosa, ó. E ele, quando a gente passa, ele fica molhado, mas depois ele começa a secar, sabe? Ele fica mais sequinho, mais mate, ó. Se a gente não ele já mate, mas quando eu passei, ele não tava mais, ele tava mais cremoso. E olha aqui o corretivo. Tá vendo aqui, ó? Ele deu uma acumuladinha na minha linha. Então, é por isso que eu acredito que se não passar um pó, ele acumula sim. Se for por calor, se for calor, sol, suor, eu acho que ele acumula sim. Se for por assim, não vai colar muito. Comigo, né? Comigo não vai colar, mas pode ser que com vocês ele não acumula, ele não transfere, não faça nada. Mas eu gostei, ó. Achei bem bonito, né? O batom também. Achei ele muito bonito. Ele já tá seco na minha boca, gente. Então, acho que por isso ele deve durar bastante mesmo, porque ele tá sequinho na minha boca. Tô adorando. Vim pra outra luz agora pra vocês poderem ver também nessa daqui. Olha só. E eu vou passar com vocês aqui, vou dar um beijo nesse papel pra gente ver que eles transferem. Ó, transferiu bem pouquinho. Tão vendo? É, eu acho que ele vai durar bastante mesmo. Eu acho que ele vai durar bastante. Vou comer algumas coisas, né? E depois eu venho mostrar pra vocês como é que ficou o batom. Mas ele, a gente começa com ele meio cremoso, meio aveludado, e depois ele seca. Ele fica seco. Eu vou ficar com ele um tempinho aí, pelo menos umas 3, 4 horas, e depois eu vou comer o bebê, eu vou fazer as coisas, aí eu falo pra vocês, mostro pra vocês como é que ficou o batom. Mas eu amei. Amei a cor, gostei também do corretivo. E agora vamos para os testes, né? Esperar um pouquinho. Bem, amores, eu vou fazer uma make aqui rapidinha, tá? Eu vou colocar aqui um blush. Só um blush, só mesmo, e um rímel. E depois a gente, depois eu volto, tá? Pra falar do batom. E o corretivo é aquilo que eu falei mesmo. Eu tenho quase certeza que quando for no calor, quando for no calor, quando for suar, ele vai dar uma acumuladinha, porque ele já acumulou aqui na linha, fez aquelas risquinhas, sabe? Mesmo assim, eu gostei dele, eu vou continuar usando ele, tá? Porque eu coloco pó por cima, e eu coloco sempre o corretivo por cima da base, então não vai me atrapalhar em nada, tá? Eu gostei muito da cobertura dele, o cheirinho dele, a textura dele, que fica sequinho depois na pele, eu gostei bastante. Vou fazer uma make e depois eu volto, tá bom? Falando pra vocês sobre o batom. Amigas, voltando, olha só como é que tá o batom. Já faz umas quatro horas que eu tô com ele, eu gravei alguns vídeos, eu comi, tomei café, comi pão, comi frutas, comi suco, bebi nescal, e olha como é que tá o batom. Eu acho que ele dura bem mesmo, eu acho que ele segura legal, porque a gente não passa o dia comendo, né? Pelo menos assim, pra sair, porque batom, eu particularmente uso batom pra sair, né? Ou pra gravar. Nem é pra sair a gente tá usando, porque eu tô usando máscara, né? Mas o normal, né? Eu passo batom mais pra sair. Então eu acho que a gente na rua, eu acho que ele dura mais mesmo, aqui em casa a gente não para de se comer, né? E eu passei, tô aqui em casa, e ó, só aqui dentro que ficou sem um batom, porque eu tô comendo, mas aqui ficou legal ainda, a parte de cima, tá vendo? Eu acho que ele deve durar bem mesmo, acho que a promessa dele é real. E ele fica assim, quando a gente passa a primeira vez, ele fica meio molhado. Aí passa o quê? Uns dois minutos, ele já fica mate, ele já fica sequinho na boca, mas mate legal, sabe? O mate confortável. então eu gostei do batom. Embora, como eu disse, ele só saiu porque eu não paro de comer, porque eu tô em casa, mas a gente tá numa festa, numa rua, eu acho que ele dura sim. E na hora de retocar também, se for retocar, só passar aqui dentro, né? E tá tudo certo, porque em cima, ó, ele ficou ótimo, gostei. E corretivo também, o corretivo, desde a hora que eu comecei a gravar o vídeo, já tem isso também, umas quatro horas, vai fazer umas cinco horas, ele deu uma pequena acumulada, sabe? Acumulou um pouco do corretivo nas minhas linhas, essas linhas aqui do começo, ó. Mas eu não passei pó, eu não passei nada pra selar, então, não me incomoda, gente, sinceramente, não me incomoda. Não craquelou, ele deu uma pequena acumulada, entendeu? Nas linhas. Mas eu acho que se eu passasse o pó, ia durar mais tempo, ia ficar mais bonito, sabe? Que é o que eu faço mesmo, eu uso pó. É como eu disse pra vocês, eu nem uso corretivo embaixo da base, eu uso depois da base, pra dar uma iluminada. Mas eu gostei da cobertura dele, gostei da textura dele, achei que ele esfuma muito bem, espalha muito bem, tem uma cor muito bonita, e ele não fica grudento, tá? Ele seca, ele fica meio mate assim, mas o mate bonito, sabe? Não fica aquela coisa seca de craquelar, não, fica uma coisa sequinha, mas bonita. Então, eu amei, tanto o batom, quanto o corretivo, acho que tá super aprovado os dois. Olha, eu peguei lá a cor, tá vendo? Que é uma cor boa, é uma cor boa, gente. Ele fica muito bom por cima da base, né? Pra fazer iluminação no nosso tom de pele, ele vai ficar muito bonito, tem um fundo alaranjado, assim, ó, que eu adoro, então acho que de todos os corretivos mais claros da Avon que eu tenho, esse foi o que eu mais gostei. Com certeza, ele foi o que eu mais gostei, porque acho que é o que ele vai mais, que vai mais dar certo. Eu vou gravar essa semana no vídeo de make, testando o makes Avon, e aí eu uso ele de novo por cima da base, tá? Se inscreve no canal. E o batom também, o batom tá aqui, lindíssimo. Deixa eu ver se nessa luz aqui aparece melhor a cor dele real. É uma cor muito bonita, gente, ele é meio rosa, um rosa queimado, sabe um rosa queimado? Ele é tipo isso, um rosa bem queimado, lindíssimo, adorei, super cheiroso, super cheiroso, e ele é veludado. Aí depois ele fica sequinho, muito confortável, eu amei, a Cintia amei os dois. A Cintia, vocês sabem, ela tem uma lojinha online de produtos da Avon, o link tá aqui embaixo, cheio de promoção, cheio de coisa boa, então vamos lá dar uma conferida na lojinha dela, tá bom? No nosso Instagram também, tem bastante informações lá no Instagram da Cintia, fala no meu Instagram pra gente conversar, tá amiga? Se vocês já usaram desses produtos, ou batom, ou corretivo, comentem aqui embaixo pra ajudar a gente aí nas opiniões, né? Pra ter mais opiniões aqui, não só a minha, pra outras meninas também saber de vocês, o que vocês acharam, tá? Deixa o like do amor, se inscreve no canal, e é isso minha vida, um beijo no coração maravilhoso, cheiroso que eu amo, a gente se encontra amanhã, seríamos juntas novamente. Beijão, até lá. Tchau. 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 Tchau.